Rapaziada, você joga Brawl Stars? Eu jogo e tô com um novo canal aí. Vou postar gameplay ranqueada, subindo troféu, tiltando todo mundo por lá também. É rodelinha aqui no YouTube. Vou deixar o link pra vocês aí também no topo dos comentários. Fala minha família, como é que cês tão? Mano, mais um vídeozão brabo pra vocês do dia Z. Vai deixando o likezão já e se inscrevendo aí no canal. Vambora. Belvete do Vitiligo. Pra vocês, velho. Pei, pei, pei. Vou começar na última, deixa eu ver. Eu vi Belvete com Vitiligo. É, olha aí, ó. Belvete com Vitiligo. Cês nunca viram? Olha aí, ó. Não parece que ela tá com Vitiligo ou eu tô louco? Essa skin é meio esquisita, né, mano? Essa skin é um pouco estranha, não é não? É meio espalhafatora, velho. Eu vou começar nesse campo aqui que ninguém vai me ajudar mesmo. Como sempre, eu sou esquecido, né, velho? Aqui eu tava na torre dela, achando que vai defender a torre dela. Ah, o Brasil é complicado, velho. Cê não viu a final do mundo da LCK? Não. SKT vs Gendee? Jogão de bola, jogão de bola, jogão de LOL, parecia LOL 2, velho. Certo? Por quê? Ah, aqui é outro nível de gameplay, né, mano? Ali é o seguinte, é 1x0, depois o time fez 2x1, depois o cara fez 3x2. Se eles ficassem jogando o resto da vida ali, Tibinha, ia ficar... Eles iam ficar toda hora, um empata e passa, aí o outro vai, empata e passa. O outro vai, empata e passa. Não é aquele Stomp, né? Os caras sabem, né? Os caras é zica, velho. Os caras é zica, é outro patamar de gameplay, Tibi. Bom, aqui... Irelia contra? Como é que é contra Irelia aí no mid? O que você me conta? É fácil, é fácil. É bem fácil. Ia, arrebentou a mulher. Ia, rapaz! Você tá tryhard, é? Tô percebendo isso aí, velho. Você tá tryhard, velho. Eu? Isso aqui você acha que é tryhard? Rapaz, seu tryhard até o favor de sua, velho. Ele começa a falar até em português quando é tryhard, pra você ter uma ideia. Ele começa a digitar assim, ó. Fazer as telas assim. Apertar F1, F2, F3. Aperta aí pra você ver. F1, F2, F3, F4. É assim que ele joga. Podia ter matado ela. Mas você matou. Você é o cara, velho. Que fase você tá, velho. Eu tô na fase. Naquela lá que o Mario não consegue... Ele passa por um fantasma, lembra? Que é que ele tem que ficar disposta. E aí vira de frente o fantasma, fica com o zoinho. Eles param de avançar, velho. Não lembra? Aí é bom, hein? Isso é bom. Mario World? É, Mario World, velho. Aí eu só ganhei um Mario também, Rondella. Que tinha uma criancinha e ele ficava em cima do Yoshi. Aí quando ele saiu do Yoshi ele ficava... Aí tinha um tempo, velho. É sério isso aí? É. É. Que merda é essa, velho? Vou parar no bote e vou lá. Mulher morreu. É o jogo mesmo... O quê? É o jogo lá que cê era o Yoshi. Aí você pegar... Mano, ele me roubou, velho. Ele roubou minha kill, velho. Aí não, padrinho. Ó o Jax ali, ó. Mulher fechou no beat. Se quiser, dá na mão. Cadê você? Já tá descendo ali. Jax flash. Jax flash. Jax flash. Não, ele tá descendo ali? Não, acho. Não, tá. Pode deixar vir. Dá. Os outros link ali, o bagulho ali. Tá safe. Eu vou ruxar a Tiamat de primeiro item. Tiamat, espada do rei. Ou já ruxa a Criafendas de uma vez só, velho? Trindalha. Criafendas não, quebra-passo. Isso aí. Trindade, não. Trindade. Amandinho, linda. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Qual que é a arma preferida do pai do Manox? Quebra-passo. Mano, eu vi no Instagram os caras jogando bola. O cara deu uma bicicleta, mano. Só tinha cadeirante lá. Só tinha maluco de muleta, aliás. Só maluco de muleta. Eu falei, mano, o pai do Longhawks ali que fez bicicleta, velho. Tinha que ver. Como que o cara deu muleta? É sério, ele soltou as muletas, deu uma bike, mano. Tinha que ver, velho. Tô chegando. Vai morrer? Não vou morrer. Tô sem. Não, não, não. Não, não. Que devora, criador. Eu não vou deixar a sua mulher farmar, não. Muito obrigado. Eu falei que ia morrer, mas pelo menos, velho. Não sabe o que é, mesmo, não? Que isso? Que isso? Que dama foi esse, velho? Moscasso. Não, eu... Pode deixar quieto. Não precisa vir me ajudar. Se é esse tipo de ajuda que você me dá, eu quero que você não me ajude. Gordinho! Eu invencil. Gordinho! O dano que a mulher me deu, gordinho. Sai fora, velho! Não, agora... Agora eu dou outra hard. Agora acabou, tá? O jogo acabou. Agora eu dou outra hard. Agora eu dou outra hard. A mulher foi boa você, dois. Pô, a gente vai gravar ou você vai ficar de pativaria aí? Sua sorte que minha net caiu. Os observadores não previram o meu nascimento. Sua última kill no jogo. Era essa. E ela tava sem gnais. Ela tava sem gnais, sem flash, dois. Não, eu tava zoando ela. Eu falei, não, ela também não vai me matar. Mano, ela me deu um dano ali. Procou o bagulho satanás todo. Ela começou a me dar um auto-ataque, velho. Falei, nossa senhora, velho. Aí azedou. Aí, tá, velho. Não, agora eu dou outra hard. Eu dou outra hard. Tá, o Jax tá lá nos bichinhos. Eu dou outra hard agora. Ah, Jax. Ô, Jax. Jax não, ô, trash. Tem hard aqui, velho. Tô indo aí no mid, tá? Eu dou outra hard, velho. Até eu chegar aí já deu. Cheguei, cheguei, cheguei. Tô puto. Bora. Ela louquinha para militar. Acabou o seu jogo. Louquinha para militar. Ela tava louca, louca, louca. Louquinha, louquinha. Louca, doida. Doida, doida. Nossa, o Jax tá level seis já, velho? Que isso, velho? Tinha uma hard ali. Não precisa voltar para o jogo. Não era para ter morrido ali, não. Ali eu trollei, rapaziada. Agora eu vou diga sério, velho. Olha o cara aí. Ele te mata, hein? Quer matar? Não mata, Pedro. Ele não tem flash. Não tem flash aí, filho. Não! Por que você não veio fazer nada? Você não fez nada também, né? Eu vou fazer o quê? Eu usei tudo para escapando. Vou só um desgrado. Tomara que morra também, morfético. O quê? O quê? Estou lá, tá? Tá bom. Que boba, velho. Você podia me ajudar? Acho que um pouquinho ali, mano. Eu fui para te salvar. Falei, mano, dá o baitinho que eu te mato. Ah, velho. Sei lá, velho. Você... Não, velho. Você acha que todo jogo é cadência. Todo jogo é não sei o quê, entendeu? Eu tenho culpa se você está 1 barra 2. Isso é culpa minha, hein? Você está falando. Você está ligado que eu vou reventar esse jogo, né, velho? Eu estou aqui para cadenciar. Quando a gente começou a gravar, você disse, tipo, aí eu preciso que alguém está denciando. Eu não aguento mais para ficar tentando gravar. Então, você me respeita. Mas tem a galera que assiste pela primeira vez. Acho que nós... Os caras veem o começo do game e vão achar que nós é podre, caralho. Mas nós é podre. Mas não quer dizer que também nós é tão... Não, agora eu vou ligar a sério. Agora é sério. Agora é sério. Não. Agora parei. Parei, viu? Parei, velho. Estou chegando aí. Vixe, o cara vai morrer ali. Acho que o Jack vai te gankar agora, hein? Se liga. Nossa, não deu. Não deu, velho. Posso matar? Ela vai vir para cima. Vamos com o Jack, você vai. Aí deu muito ruim para nós, hein, velho. Mano, como é que a mulher não morre, cara? A tua ajuda no meu beat. Não está sendo legal, velho. Não está sendo muito legal. Não está sendo produtivo, velho. Mano, o Jax errou a Wood. Você viu o que ele fez ali? Eu vi. Mano, por que eu não estou dando dano no ERA para ter matado essa mulher, velho? Não, agora é sério. Agora é sério. Chega. Eu estava ganhando nessa mulher, velho. Não, ela está cadenciando demais. Agora já era. Já deu cadência, velho. Já deu, mano. Eu estava ganhando nessa mulher. Olha o que você está fazendo na minha partida. Não, para mim já deu. Para mim já deu. Para mim já deu. Para mim já deu. Eu vou jogar sério agora. Deixa eu jogar sério. Deixa eu jogar sério, velho. Deixa eu jogar sério, velho. Agora acabou o jogo. Agora acabou o jogo, velho. Vou jogar sério agora, rapaziada. Pode me cobrar. Pode me cobrar. Se não te for sério agora, gameplay, pode me cobrar, velho. Pode me cobrar, velho. Pode me cobrar. Agora já era. Eu não sei o que você está fazendo aí, mas não está legal. Agora acabou, agora acabou. Eu vou rebentar o jogo, velho. Fica quieto. Deixa eu tomar. Agora sim, agora eu confio. Cheguei aqui. Ele tem um W. Olha, daí fica difícil, hein, velho. Mas ele conseguiu pular de novo, velho. É. Cara, eu viro nessa mulher, Cid. Não vira, não? Se você virar nela, ia usar as habilidades. Que mentira, ela te matou ainda, velho. É que ela virou lindina, velho. Ela está certão. Tá legal? Tá, relaxa, relaxa. Se eu soubesse que ela teria vindo em mim, eu teria pulado outro do outro lado. Eu acho que você teria tampado ela, velho. Como ela não acertou nada. Opa, opa, opa. Pegar barricada, é isso. É, sim. Acabou o jogo. É isso que é a cadeia, viu? Ah, eu volto pro jogo, eu volto pro jogo muito fácil, velho. Eu volto pro jogo igual aquela ex, velho, que quer voltar com você e tudo. Ah, sabe o que eu sou? Eu sou sempre aquela pessoa que está atrás do grande líder. E na verdade, por exemplo, o John Kennedy tinha a mulher dele. O Mao Tse Tung 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 é aquele escritor dele, velho. Então, assim, na verdade, você é um bom cara. Quem é Mao Tse Tung? O que você falou aí? Mao Tse Tung Tung, velho. É o cara lá. Ó, o cara tá lá nos bichinhos, hein, mano. Eu já tô cadenciando lá, hein, velho. Dragão Minha Vida. Cuidado aí. Boa, solado? Solado? Pode dar o que você quiser pra ela. Aqui não. Solado? Vai ser solado sempre, então. Porta a rodela pro Fido Internacional. Eu vou... Eu vou... Fih, eu vou falar um negócio pra você. Com esse campeão aqui eu não perco, não. Tem que trollar muito, mais muito. Se dá 10 kills pros caras, pros caras ganharem lá. Isso aqui eu não perco, não, velho. Isso aqui eu sou demais, Tibia. Eu tô numa fase com esse campeão aqui. Você não tá ligado. Lascou, 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 lascou. Lascou. Lascou, me ajuda. Quem tá atrás de ser? Quem tá atrás de ser? O Jackson. Ó. Bora, 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 bora. Agora o jogo vai começar. Vai ser o estompo do estompo. Pega o meu brilho de lá. Não deixa eu pegar a barricada livre lá, não, velho. Pelo amor de Deus. Não tem TP, não? Não tem. Não tem. Não tem de lá, não. Trolei. Trolei, trolei, trolei lá. Ih, mas acabou a barrica. Acabou a barrica, velho. Relaxa, velho. Você tá em... Graças a Deus. Você tá em choque aí, velho. Graças a Deus. Rodela, sabe quem que falou assim na vida uma vez, né? Ele falou assim, se você matar um assassino, a quantidade de assassinos do mundo continua o mesmo. É, sabe quem falou isso? O Ataxi e o Atibi é o negócio desse. É o Batman. Mas e se você matar dois assassinos? Aí, entende? Aí, não, não. Aí, se você matar dois assassinos? É. Na verdade, é porque ele queria que uma pessoa lá não se bingasse, entendeu? Matando, entendeu? Aí, ele falou isso pra pessoa. Entendeu? É, eles assustou o meu gank. Eles assustou o meu gank, eu acho, hein? O Jack está no aralto, viu? Eu não sei onde tá ele. Tá vinho aqui. Vai daqui, tá vinho. Tá aí? Eu tô do seu lado aqui. Vamos de darle. O Jack está lá no aralto. Vai deixar ele fazer? Ou quer que eubrar? Opa, eu tô chegando. Tem ult? Você é louco, você é louco. Sempre rodela fazendo a boa. Olha o cara lá no top lá. Acabou de matar lá, velho. Level 10. Mentira. Eu vou levar a torre aqui, velho. Se vira aí, roda. Eu vou levar a torre. Pode levar, pode levar. Quase que eu mato ele aqui, velho. Cara, se eu tivesse level 10, faltava um pontinho pra eu pegar level 10. Se eu tivesse level 10, eu tinha matado ele, velho. Ah, para, velho. Eu, se tivesse nível 30, teria matado os dois, eu lembro. Ah, para, né? Sim. Sim. O problema é o sim, velho. Poder atirar o ponto do Capitão Cadence. Aí eu ganhei, velho. Vamos matar o Swain. Vamos matar o Swain, velho. Vou matar 4 barracinhos já, hein, tiba? Ela já estava tendo, você que vem dar uma botinha pra ela. Se ajudar o Jax de novo, vou te encampar. Aí, velho. Tá lá, puxando o bot lá. Ih, esse cara vai querer fazer o Aralto aqui, o Jax, viu, mano? Será que ele vai ali? Tô level 11, hein? Ele não precisa, pô. Tô é fraco. O que você quer tá mole. Nossa senhora, velho. Ele sabia que eu tava indo. Tomei lá, caixinha e bolinha pra lá rodar. Se ele não precisa, por que você desceu com dois S? Nossa, me lasquei ali, clã. Me lasquei legal. Você lascou, você morreu? Lasquei, velho. Pô, você tá trolando, velho. Tô percebendo isso aí. Você não tá jogando o coração, velho. Agora aí, pô. É o filho do mal. Fico. E o meu beat que se lasque, né? Mas eu levei o barulho aqui, ó. Eu tô indo aí, eu tô indo aí que eles tão subindo aí, ó. Será? Tô indo, tô indo, velho. Tão mesmo, tão mesmo. Tô fazendo aqui. Fica na Mandígua, aí. Fica na Mandígua, linda. Nossa, perdi o botão. Olha lá. Olha lá. Ah, ela batei e pegou o bagulho. Ô, mano. Por que ela não jogou em mim o bagulho, né, velho? É, é verdade. Verdade. Nossa, se ela joga em mim, eu não tinha morrido e nem você. Não, mas eu não morri. Por que não jogou em mim? Você não gosta de mim? Era só ela ter jogado em mim o bagulho, pô. Poxa, dá pra fazer o rei, hein? Tô com dois itens agora. Agora acabou o jogo. Coloca ajuda pra tocar. No YouTube não dá, pessoal. Pra pôr música. Tem que ser um selo, esporta meu bagulho, ó. O Diggs vai morrer? A música do Elvis é... Aquela música lá é... Eu cantei e eles deram o direito autoral porque eu pareço muito o Elvis, entendeu? Ah, fica quieto, pelo amor de Deus. Isso aí foi demais. Mano, o que você tá fazendo no meu campo aí? Tá quase morrendo, louco. Eu posso pegar teu campo? Você ficou 30 segundos fazendo esse campo aí, velho. Não, não fiquei não. A Alessandra faz campo facinho, mano. Tá no... Vou fazer o bagulho aqui, ó. Tô indo aí. Ele não vai poder ir, não. Olha o Diggs, não, não bate. Onde ela? Ah, ele ainda tá indo aí, velho. Isso aí vai dar casquita, velho. Vai dar casquita. Você vem? Vai dar alegria, velho. Não, não dá aí, velho. Ainda vai ficar um padrinho, tá aí, né? Ah, era bom, foi outro. Não, velho. Rapaz do céu, velho. Eu tô indo pras colinas, velho. Tô correndo. Vou até onde? Até onde eu vou? Não sei, velho. Eu tô... Tô correndo. Tô correndo. Tô correndo. Ela foi só pra me pegar, com certeza. Morreu. 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 Morreu, foi pro Abreu. Eu tô correndo, velho. Eu dei a volta e peguei... Eu dei a volta e por fim, batei a mulher, velho. Ô, Irelia, você joga de aço? Quer pegar a passiva, né? Bora, vou dragão. Vou dragão, vou dragão. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Eu vou, eu vou. Nós é amigo, velho. Nós é amigo, velho. Mano, o que que o Trash tá pegando um farm lá, velho? Mano, o que que aqui eu tô fazendo? Vai ficar paradinho aí, filho. É. Aí não teve jeito, hein, Jackson. Nem Jackson. Aí não teve jeito, Jackson. Ó como é que é desesperto, ó. Ó o desesperto aqui, ó. Ele foi lá e voltou. Você é um mistério. Você é um mistério, velho. Ô, já atropelou alguém no low? Vai lá no mid, vai lá no mid. Vai lá no mid. Vou atropelar os caras, se liga. Ó, ó, se liga, se liga, ó. Não vai ganhar a luta atropelando os caras, ó, ó, ó. Não vai ganhar a luta atropelando os caras. Ah! Agora já volta e pega ela. Você é bom, velho. Você é bom, velho. Não, ela tá sem flash, rodela. Por que você põe atrás dele, doido? Vamos matar também. O que é que ela tá shiwati bem a degode desse, doido? Não, esse sou eu, doido. Tá ficando velho, garoto? Eu preciso botar a base. Eu quero levar essa torre. Ih, cadê a torre, doido? Eu já levei com o Arauto, loucão. É, eu sou cachorro louco, velho. Ô, cachorro louco, a gente bota os caras e fica dormindo, velho. Deixa eu falar aqui, atropelados. Ó, tinha um filme antigo dela, chamado Cujo, que o cachorro pegou raiva dos morcegos, velho. Era o Rottweiler. Ele matava todo mundo, velho. É sério? Você sabe do jogo, eu não sei, você é locadora? Era a desenha, televisão. É um filme, eu, não, é locadora, mas eu acho que era um filme do, é do, o Stephen King, velho, eu acho. Cujo, velho, tá ligado? Eu não tenho certeza, mas eu acho que era, tá ligado? Eu acho que era. É isso aí. Mas eu não tenho certeza, vai botar errado. Perdoa pra quem tá vindo lá, viu, tá ligado? Se tiver errado. Mano, ninguém sabe do tanto que você sabe de filme, velho, igual você. Porque ninguém teve locadora aqui, né? Tá assistindo? Eu duvido que todo mundo teve locadora. Pode ter. Teve nada, velho. Nossa, sincero, eu vou fazer uma build muito louca aqui, rapazada, que o bagulho vai ser loucão, velho. Ninguém vai entender nada, velho. Eu matei e morri, velho. Eu matei e morri, velho. Eu matei e morri, velho. Será que eles vão continuar aqui? Nossa, o bot aí não levou lá até agora. Acho que sei qual é, mas tive medo de assistir. É legal, velho. É até antigo, né? Esse cara não tem nada, Rodélio. Reventa aí, Rodélio. Olha o dano que ele bebeu, tá, velho? Olha o dano, olha o dano. Pera aí, ele achou mesmo que ele ia me matar? Eu falei pra você não ajudar o Jax. O que tem a ver uma coisa que conta agora, né, velho? Lembra do filme A Coisa? Você está errado. Não era a coisa. Era só coisa. A coisa é detingue. O que você está falando da gosa branca? Era só coisa, sem o ar. O quê? Não pode falar isso aí, não, rapaz. Você percebeu o que você falou? O quê? Ô, isso aí não pode, rapaz. Mas era um filme de terror que os caras comiam. Gosa branca? Que isso, louco. É, é. E a gosa dominava os caras, velho. Vem cá, vem cá. Eu vou ser nós, amigo. Vem cá. Eu assisti esse filme também. O que é isso aqui? Pescando no mar de lavanda. O que é isso? Missão secundária. Elimina o Barão Nash. Ah, vou eliminar agora. É que o Barão, ele é bicho de cimação da meu velho, entendeu? Sério mesmo? É. Aí tem rio, né? Tem interação. Aí se lascou, né? Rapaz, o que eu peguei de alma aqui agora não tá escrito no Gibi, doido. 95 e 24 minutos. É um número bom? É, é, é. Não sei. É? 96 agora. 96 e 25 minutos. Trollando, brincando no early game. E aí? Por que você não pegou os foguinhos aqui? Ué? Ué, tinha fogo ali, doido. Tinha foguinho das plantas, véi. Tudo dragão? Boogie? Boogie? É bug? Ah não, deve ser a alma do Thresh. É parecido, doido. É a alma do Thresh, doido. Cara, 3 e 18 de ataque speed, rapaziada. Nossa senhora, véi. 98, Tibinha. Ah, acertou, véi. É headshot. 99. Hum, 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 hum. Esse filme é velho. Você acha que Star Wars é novo, véi? Não é. Ok, vai ser pega. Eu vou continuar, vou continuar, vou continuar. Pode continuar, filha. Ai, tem uma ward ali. Ô, dragão. Tem o ícone do Jax na interface? Cadê? Não tem mais não. Tem o quê? Os caras falam que tem o ícone do Jax na interface. Cadê? O bagulho tá... O cara tá fumando o crack, não é, doido? Tá fumando o crack, doido. Pô, quero matar alguém, véi. Quero arrebentar os caras no meio, doido. É, Tibinha. Tô com medo de ataque speed agora, véi. Agora é o momento que a Biovete já buga. Começa a bugar. Ela já começa a dar... Bug in the bug in the B, véi. Dá a sererê. Ó, se eu ficar no bote, eu levo tudo. E aí? Ih, vrenda. Eu vou parar o bem deles aqui. Mentira. Ah, mano, esse puxão que o cara me deu. Foi mentira isso aí, véi. Isso aí foi mentira. Aiada, véi. Vocês viram pro jogo que o cara me deu? Foi no susto. Cássaro. Este, véi. Você morreu pra quem? Eu tentei segurar. Eu não sei o que eu faço de item agora, véi. Eu acho que eu vou fazer dança da morte. É o quê? Eu? Você morreu como aí, véi? Eu morri dando dive, num brand, num swim. Os caras aplicou a mão de engolinga, véi. Aí não, né, véi? Não, mas você tá ligado que agora eu fechei limite da razão. Agora eu faço um V9, né? Não sei se você sabe o poder de uma Belvete, né? Hã? Você conhece o poder de uma Belvete? Você vai ver agora. Eu vou fazer todos esses campos da topside aqui, ó. E dá-lhe. E se estacar esse item aqui também dá bastante armadura, resistência mágica. É, véi. Ah, você não vai fazer isso aí, não, né? Não, ela vai fazer o bagulho. Ela vai. Ela vai. Eu precisava de dinheiro, véi. Deixa eu comprar o bagulho aqui, peraí. Quem não precisa de dinheiro, Rodela? Quem não? Quem não? Não, detalhe. Ela tá fazendo logo é tudo. Ela tá fazendo logo é tudo, véi. Então eu vou fazer a parte de baixo também pra se lascar. Nossa, se não. Aí vocês querem me matar mesmo, véi. Ah, então ele pode. Eu não posso. Você pode. Você é meu amigo, mas ele não pode, véi. Eu vou hackear ele. Haguei ele. Quanto? Quanto seu coração permitir. O campeão de audiência é aquele filme, Avaldo dos Mortos-Vivos. Era do Jorge Romero, véi. Eu assisti todos os filmes dele. O filme de zumbi é comigo mesmo, véi. Ninguém vai bater no meu melhor amigo ou a dela, não. O que é esse cara que é aqui? O que é esse cara que é aqui? Eu vou deixar você matar que você é uma porta. O que é esse cara que é aqui? Filho, eu já tô mugado no outro ataca. Olha lá. 15.15. 5.15. Nossa senhora, véi. Parece... Parece... Parece que é mais louco o Batman. Olha. E aí, só os bichinhos. Se essa é mulher moscau, eu mato ela, véi. A torre tá me focando. Tinha que te vinha matar, véi. Vou esperar os caras nascem, mano. Pra pegar várias kills. Vou esperar. Vou fingir que tô levando. Levei. Pega o Axe pra ter o peso também. Vai. Pegou um? Pegou outro? Não, não pegou. Pegou outro? Que jeito, véi. Que jeito, véi. Que jeito, véi. Não, véi. Tá aí, rapazadinha. Dando total pra vocês. Vocês curtiram a gameplay, mano? Deixa o likezão. Fortalece, rapaz. Ainda no like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra vocês receberem novos vídeos, tá? Reduce o seu site aí na tela. E rodilho. Pra assistir ao vivo, camiseta. Vocês sabem onde que é. É na Outfit of Legends, mano. Tamo junto.